Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Ayres, sou professora de Direito de Trabalho e Processo do Trabalho. Estou aqui hoje para passar uma dica de processo do trabalho para vocês. Na verdade, para falar um pouquinho do rito sumaríssimo, um rito que vem sendo sempre cobrado nos últimos exames de ordem. Se vocês pegarem os últimos exames, vocês vão observar que é um tema que constantemente vem sendo exigido pelo examinador, certo? O que a gente tem que lembrar do rito sumaríssimo? Na verdade, é um rito que foi criado com a tentativa, com o objetivo de agilizar a prestação jurisdicional para aquelas causas que tenham como valor da ação até 40 salários mínimos, certo? Então, nesse caso, qual a primeira particularidade que a gente tem em relação ao rito sumaríssimo? Quais são as ações que correm sobre esse rito? As ações, as demandas que, na verdade, atingem aí um valor de até 40 salários mínimos. Então, a primeira particularidade é essa, é sobre o enquadramento, certo? O que a gente ainda tem que lembrar em relação ao rito sumaríssimo? Os pedidos constantes na petição inicial, esses pedidos, eles devem ser certos ou determinados e devem indicar o valor correspondente, tá? A gente sabe que no rito ordinário, esse pedido só, na verdade, precisou ser liquidado a partir da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, não havia essa obrigatoriedade. Já com relação ao rito sumaríssimo, desde a sua criação, exige-se que esses pedidos, eles sejam liquidados, ou seja, que sejam apontados os valores correspondentes a cada pedido feito naquela petição inicial, naquela peça inaugural, certo? Além disso, o autor, ele precisa indicar o correto endereço do reclamado, o correto endereço do réu, certo? Não cabendo aqui a citação por edital. E ainda, uma vez desatendidos esses requisitos, quais requisitos? Primeiro, a exigência de liquidação dos pedidos. Segundo, a indicação do correto endereço do reclamado. Uma vez desatendidos esses requisitos, o juiz vai extinguir esse processo sem julgamento do mérito, esse processo trabalhista, ele vai ser arquivado e o autor vai ser condenado ao pagamento das custas processuais, certo? Então, a gente tem que observar esses dois requisitos aí. Além disso, as demandas, a administração pública direta, autárquica e fundacional estão excluídas do rito sumaríssimo, certo? Então, uma vez incluindo alguma dessas entidades no polo passivo dessa reclamação trabalhista, obrigatoriamente essa ação, ela vai correr sob o rito ordinário e não sob o rito sumaríssimo, certo? Além disso, no tocante as testemunhas, e aí aqui eu faço um parênteses, essa parte em específico, ela vem sendo sempre cobrada. Como que funcionam as testemunhas no rito sumaríssimo? Primeiro, que no rito ordinário a gente pode ter até três testemunhas para cada parte. Aqui no rito sumaríssimo eu só posso ter duas testemunhas para cada parte, tá? Lembrando que as testemunhas, elas só serão intimadas caso fique comprovado o convite, ou seja, uma vez convidada a testemunha e ela se recusa a prestar o depoimento em juízo, ela não comparece à audiência designada, aí o que eu preciso? Eu preciso provar em juízo que foi feito esse convite a elas, tá? A intimação das testemunhas no rito sumaríssimo, ela fica sujeita obrigatoriamente à comprovação do convite, o que não acontece no rito ordinário, certo? Então, é um tema bastante cobrado aí, o rito sumaríssimo está previsto lá no artigo 852-A da CLT, um rito que foi criado, volto a dizer, com o intuito, o objetivo de dar celeridade a essas causas que, na verdade, não atinjam aí um valor superior a 40 salários mínimos. Vamos dar uma olhadinha no que fala a legislação. E aí, aqui eu marquei para vocês, na verdade, aí os artigos mais importantes. O 852-A, ele vai falar do enquadramento, os dissídios individuais, cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação, ficam submetidas ao procedimento sumaríssimo. Parágrafo único, estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, uma vez tendo essas entidades públicas aí no polo passível, a ação obrigatoriamente vai correr sob o rito ordinário. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Aqui, a necessidade de liquidação de todos os pedidos. Não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado. No parágrafo primeiro, ele vai falar que o não atendimento pelo reclamante do disposto nos incisos 1 e 2 deste artigo, importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa, certo? No artigo 852-H, ele vai falar das provas, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamentos, ainda que não requeridas previamente. E a questão das testemunhas, parágrafo segundo e terceiro. As testemunhas, até o máximo de duas para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação. Só será deferida a intimação de testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de comparecer. Não comparecendo à testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução coercitiva, certo? Então, no caso de intimação da testemunha no rito sumaríssimo, eu preciso aí fazer a prova desse convite, certinho? Então, não deixe de dar uma olhadinha nesses artigos da CLT, principalmente esse que fala sobre a questão das testemunhas, uma vez que, enfim, vem sendo sempre cobrado pelo examinador, certo? Bom estudo para vocês, boa prova, um grande beijo, um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto